Quais são os custos adicionais na compra de um imóvel na planta? Olá, olá! Sou a corretora Beres e vamos encarar essa pergunta. Eu brinco com meus clientes dizendo assim, quando você compra na planta, a construtora representa, vamos dizer, o João e o banco representa o Antônio. Então, na hora de fechar um acordo, os dois vão apertar as mãos e vão acertar ali as contas, que é a questão da escritura, a taxa do banco e a correção sobre o saldo devedor. Nos dois casos, vai ter parcelas de entrada e parcela de financiamento. Então, as parcelas de entrada vai ter correções pelo INCC e o financiamento pela taxa de juros.